Fala galera, meu nome é João Bramatti, vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do Time Attack e hoje eu tenho uma boa notícia pra você que é fã do Drive to Survive, o seriado da Fórmula 1 na Netflix. É isso aí galera, e o melhor de tudo, nós brasileiros vamos ganhar uma versão nacional do nosso próprio Drive to Survive, que na verdade vai se chamar Living the Dream e é produzido pela G3 Sprint Race, que olha, fica como sempre meus parabéns aí ao Thiago Marques, o CEO da categoria, que sempre tá inovando, a Sprint Race desde que foi criada há 10 anos atrás, ela sempre traz novidades, o que eu acho demais pro automobilismo, desde setups, desde o formato das provas e agora trazendo um seriado nacional nosso ao estilo Drive to Survive da Netflix, serão 9 episódios, 1 por semana, começa já no dia 22 de fevereiro, se você tá assistindo esse vídeo agora, no dia 21, que é o dia que eu tô lançando ele, amanhã já corre nas redes sociais da Sprint Race, que vai tá lá, ele termina lá no dia 19 de abril, então são 9 episódios, 1 por semana, do dia 22 de fevereiro ao dia 19 de abril. E o mais legal de tudo, sabe quem é o responsável por esse projeto? Meu grande parceiro Rafael Munhoz, Rafael Munhoz que é responsável há anos pelos vídeos da categoria, é um videomaker de automobilismo como eu, ele também é responsável pelos vídeos da Stock Car e do Desimpedidos, então vamos fazer o seguinte, Munhoz, fala aí pra gente como é que vai ser. Olha, obrigado primeiro por estar aqui nesse espaço, que você se cuidar pra mim e tal, acho que foi bem bacana, e vamos lá, vamos por partes. No começo do ano eu já tinha tido antes de qualquer convite, de qualquer coisa, uma vontade de, até tinha dividido com a minha nobre, com outras pessoas da profissão, vontade de trabalhar com coisas que despertassem mais sensações, aí já deixei isso guardadinho na minha vontade, né, e falam que a gente joga pro universo o que a gente quer, e o universo devolve, foi exatamente o que aconteceu, eu joguei ali e falei, bom, eu tenho essa vontade de, além do acelerar as ideias de Stock Car, que eu gosto muito de fazer, de alguma coisinha que trouxesse uma coisinha mais sensitiva e tudo mais. Aí nisso veio o Thiago Marques, o dono, né, o criador da GTA Sprint Race, e chegou com a ideia, ele falou, olha, tô querendo fazer tipo um Drive to Survive da Sprint, e acho que você é o cara e tudo mais pra fazer isso, você já conhece a gente, conhece todo mundo, acho que sua linguagem é bacana e tudo mais, o que você acha? E aí casou. De princípio, por causa do acelerados, que eu também cubro lá com o Gerson, eu fiquei meio pé atrás de não dar conta de fazer tudo, aí eu conversei com ele a respeito de ter uma outra pessoa comigo, que é o Vagnão, o Wagner Benedetti, que me ajuda, é o meu braço direito no acelerados, na sprint, em tudo, então, tipo, falei com ele, todo mundo já, o Gerson já conhecia pelos acelerados, e o Thiago também já conhecia o Vagnão, falaram, não, ótimo, Vagnão, é um ótimo nome pra estar com você, e vamos nessas, isso tudo já é muito próximo do campeonato começar, e a gente chegou meio, até no susto, mas com boas diferenças, e aí... Boa, boa. E é legal que você falou isso porque eu acho que muita gente, inclusive eu, pensava que a ideia talvez tivesse partido da tua parte, por ser o videomaker, etc, estar sempre envolvido ali, e quando você começou a falar agora, não, eu já tava com a ideia de fazer algo mais, de despertar as sensações, eu falei, pô, ele chegou lá e propôs, o Thiago não ia recusar, e olha que legal, veio, meu, juntou muito, né, ele veio com a ideia, digamos assim, de lá e você já tava com vontade aqui, que legal isso. Exatamente, e é legal porque, assim, uma coisa, acho que indiscutível da GT Sprint Race é o quanto ousam, sempre, ousam colocar num autódromo diferente, ousam colocar com um carro diferente, coisas muito, muito bacanas, e eles sempre, nunca tão, ah, esse ano deu certo, vamos continuar igual a noite, não, sempre cria novidade, etapa fora, sempre tem alguma novidade. E eles trouxeram. Saindo da zona de conforto eterna, né? Exatamente, eu acho muito legal. Eu acho fantástico isso, e é isso, todas as categorias, uma vez já existindo o Drive to Survive, qualquer categoria, entre aspas, poderia ter tido esse primeiro passo, a Stock Car, a Prank, enfim, e todo mundo meio recolhido. Aí o primeiro a dar esse passo no Brasil foi a GT Sprint Race. Então, assim, primeiro, eu acho muito legal a... essa ousadia mesmo que a GT Sprint Race tem, e fiquei muito feliz de eu fazer parte dessa ousadia, desse primeiro passo dos... não sei se vão ter mais agora esse ano, né, a partir de agora, mas esse primeiro passo no Brasil dessas séries mais documentais, assim, muito legal. Ah, Munhoz não faz suspense, a gente faz essa pergunta na sequência, seguir gravando esse ano, ah, cara... Pior que eu não sei, eu não sei mesmo. Por enquanto, tá tudo em stand-by, acho que vamos ver como que vai ser o... esse começo dessa temporada, e vamos sentir pra ver se vai rolar essa segunda. Ah, vai ter que ter, cara. Tomara que vai ter. Cara, porque o trailer já despertou as emoções, as sensações que você queria pelo visto da galera, eu já tô ansioso pra ver. Legal. Que estreia dia 22, né? Exatamente. E serão nove episódios, e, Munhoz, agora vou voltar pro que eu tinha te perguntado ali, como que foi, por que nove episódios, por que não, digamos, uma espécie de um documentário, um doc inteiro de, sei lá, uma hora e meia, algo do tipo, como que foi determinado, digamos, essa, sei lá, métrica desse formato, e como é que foi esse processo todo aí? É, isso aí foi assim, a gente já tinha na cabeça uma coisa, e que foi se desenhando ao longo do ano, mas a ideia era o... um episódio por corrida. Então, tipo, um assunto por corrida. Então, teve nove etapas esse ano, sendo três Special Edition e seis do brasileiro, né? GT Speed Race Brasil. Então, no total são nove, nove corridas, e por isso nove vídeos, cada um tem um tema, assim, bem na linha do Drive to Survive mesmo, cada um tem um tema e tudo mais, mas trazendo reality junto, né? Então, vamos falar das categorias, vamos falar de alguns personagens e tudo mais, sempre com realities daquela etapa, João. Bom, meu, agora eu vou fazer uma pergunta pra gente fechar aqui, pessoal mesmo, assim, de videomaker pra videomaker, digamos. Você já falou do negócio de, digamos, do medo, digamos assim, de não dar conta, de trazer uma outra pessoa e tal. Mesmo assim, mesmo assim, por estar fazendo já com acelerados, mas isso que é um projeto novo, e, pô, é uma puta responsabilidade. Cara, como é que foi, digamos, sei lá, o primeiro, assim, que você gravou? Aquele negócio de ficar na cabeça, cara, eu tenho que pegar, sei lá, boas histórias, não posso perder um momento importante. Como é que foi? Pelo menos o primeiro ali, que acho que foi o mais, imagino que foi o mais tenso, sei lá. É, exatamente. Tipo, é... Aquele negócio, ah, tô gravando um reality, o que acontecer eu vou captar. Não, é bem assim. A minha cabeça no começo até era um pouco assim, já sabia que cada etapa ia ter um tema, mas eu achei que o reality ia vir mais forte, tipo, fácil, digamos assim. Mas aí é aquilo, pra um reality vir forte e fácil, então, é equipe de 30, 40 pessoas ali. A gente tava fazendo em dois, dois que são super empenhados, mas são dois ainda ali, né? Então, é... Foi bem tenso, e foi se desenhando, cada etapa ao longo do ano, tipo, foi se desenhando como que seria o formato, né? A gente captava, fazia um pré de como ficaria, e pronto, vamos pro próximo, e no fim do ano faz o fechamento de todos os episódios, sabendo como que foi o ano certinho. Então, foi isso. Foi criando-se o formato, digamos assim, com a inspiração, claro, no Drive Survive, só que do nosso jeito, né? Digamos assim. Boa, maravilha. Eu tinha que te fazer essa pergunta, porque quando eu vi que você tava empenhado nessa série, a primeira coisa eu falei, caramba, cara, tem dias que eu não dou conta de fazer pra um piloto, e você também, você sabe bem. Sim, sim. Cara, e tipo, final do ano que pra mim foi muito corrido, graças a Deus, o final da Ferrari, o final da Lamborghini, e, cara, tinha horas que eu quase chorava, assim, falava, meu Deus, tipo, um autódromo é um lugar muito grande, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu pensei, cara, assim, pra um piloto, às vezes eu tô me batendo, imagino o Munhoz, pra pegar, tipo, tudo possível, sabe? Tudo mais acelerado, né? Mais acelerado. Mais acelerado. Mas foi legal, é um desafio que, assim, até, por exemplo, até quem tá de perto, ele acompanhando o próprio Gerson, às vezes falava, bom, legal, vamos chegar agora no hotel, aí vamos, vamos sair pra jantar e tal. Falava, cara, eu ainda tenho entrevista pra fazer com os pilotos, montei o estúdiozinho ali no hotel, ali, pô, a gente não vai sair pra jantar. Eu falei, vamos, mas vamos mais tarde. Então, era um negócio bem puxado, mas que, na hora que você vê o negócio pronto, valeu a pena cada segunda. Cara, eu imagino. E conhecer, uma das vontades do Thiago Marques de ter, de trabalhar isso comigo, é que eu até brinco que eu sou quase o mais forte da Sprint Race, de tanto tempo que eu tô lá, fazendo com acelerados e tudo mais, então eu conheço todo mundo, praticamente, lá. Então, eu sei a dinâmica da corrida, eu sei a dinâmica do pós-corrida, eu sei com quem eu preciso me informar com tal coisa, então tudo acontece de um jeito muito natural pra mim, então, nada é uma surpresa, assim, claro, reality é reality, pode ser que eu tô cobrindo isso aqui e lá no outro canto um piloto tá xingando o outro, não sei. mas, tudo que tá dentro do possível, a gente tava dentro do, bem enquadrado ali. Mas faz toda a diferença, esse teu tempo todo ali na Sprint Race, com certeza faz muita diferença, que nem você diz, de saber já formar, conhecer as pessoas e tudo mais, nossa, nossa, O Yoss, valeu por ter atendido essa chamada aí, falado um pouco pro pessoal do Drive to Survive brasileiro. É Living the Dream, vamos falar o nome certo. Não, eu falei já, eu já falei dentro de você e comentei aqui, mas é que senão fica... Galera, só reforçando, dia 22, Living the Dream, vamos dar uma força aí, porque olha, legal demais, eu sempre falei isso, falei uma vez até pro Thiago, e ele falou obrigado e tal, mas é o que o Yoss acabou de falar, a Sprint Race tá sempre, a GT Sprint Race tá sempre inovando, e tá aí mais uma coisa muito legal, surgiu do automobilismo brasileiro, então aposto que todo mundo vai gostar, quero ver todo mundo assistindo lá. Correto, Yoss? Correto, perfeito, vamos ver lá, vocês vão gostar, é uma coisa bem imersiva, a pessoa começa a sentir parte daquilo ali, é muito bacana. Mais uma vez, obrigado, Yoss, por sempre ser receptivo aqui com o Time Attack, e é isso aí, galera, a partir do dia 22, então de fevereiro, assistam nas redes sociais da GT Sprint Race, prestigiem, uma categoria nacional sensacional, sempre inovando, mais uma vez, um abraço aí pro Thiago Marques, então assistam lá, e depois digam o que acharam, eu também vou assistir aqui, e a gente segue falando nos próximos dias, nas redes sociais também do Time Attack. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é isso, ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e a gente se vê na próxima. Tchau, Tchau. 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 Tchau.